Contato Contato aguçado pra evitar confusão E num estalo Num estalo de dedos retorno a razão Um novo alicerce desfaz o nó Acabando com medo de estar sempre só E sentir que nada afundou E ouvir que nenhuma estrutura ruiu E ver que tudo que vale vingou Porque você por último riu Um novo alicerce desfaz o nó Acabando com medo de estar sempre só Um novo alicerce desfaz o nó Um novo alicerce desfaz o nó Um novo alicerce desfaz o nó E sentir que nada afundou E ouvir que nenhuma estrutura ruiu E ver que tudo que vale vingou Porque você por último riu Um novo alicerce desfaz o nó Acabando com medo de estar sempre só Um novo alicerce desfaz o nó Um novo alicerce desfaz o nó Um novo alicerce desfaz o nó